Como fica a relação de Pedro Lourenço dos supermercados BH com Cruzeiro após a aquisição do clube por Ronaldo Fenômeno? Pedrinho continua? Pedrinho sai? Nós conversamos exclusivamente com o empresário e vamos trazer todas as informações a partir de agora. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! O Diogo Medeiros! Antes de mais nada, você que está chegando por aí já sabe como funciona na Cruzeiro Esportes. Chegou? Sinta o dedo no like, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativem as notificações e usem os comentários aqui embaixo para deixarem a sua opinião sobre tudo o que nós vamos falar no vídeo a partir de agora. Lembrando que todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo. Me segue no Twitter e no Insta, está aqui ó, arroba Diogo Medeiros 87. Vamos lá pessoal, uma das coisas que a gente mais tem sido perguntado, questionado, né, depois do que o Ronaldo Fenômeno assumiu aí o Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro, é como que vai ficar a relação do Pedro Lourenço, né, do Pedrinho BH com o clube a partir de agora. inclusive antes da gente falar sobre isso, e todo mundo, né, está super feliz aí com o Cruzeiro ter sido adquirido pelo Ronaldo Fenômeno, uma das coisas que a gente tem sempre que ter na nossa vida, viu pessoal, é a gratidão, né, então uma nova era agora com o Ronaldo Fenômeno, né, sendo o principal investidor do Cruzeiro, mas tiveram muitas pessoas, né, que foram fundamentais para que o Cruzeiro conseguisse sobreviver nesse período aí de 2019 até hoje, e sem sombra de dúvidas, o principal deles, né, foi a figura do Pedro Lourenço, que adiantando o patrocínio, ou da forma que podia, né, sempre tentando ajudar o Cruzeiro da maneira que ele podia. Então, como nós recebemos muitos questionamentos em relação a isso, nós conversamos com o Pedro Lourenço para questioná-lo exatamente sobre isso, e nós vamos trazer agora tudo que foi dito pelo empresário. Para começar, pessoal, não tem nenhum tipo de rixa, não tem nada. Para começar é o seguinte, o Pedrinho já falou o seguinte, a relação dele com o Cruzeiro nunca vai deixar de existir. Outra coisa na conversa com o Pedro Lourenço foi o seguinte, ele ficou super feliz por ser o Ronaldo Fenômeno que adquiriu o Cruzeiro. Então, existe também esse sentimento, né, por parte do Pedrinho, que foi uma ótima escolha, um ótimo nome, na verdade, né, o Ronaldo ter adquirido o Cruzeiro. Inclusive, o Ronaldo Fenômeno e o Pedro Lourenço já conversaram, eles já entraram em contato um com o outro, na verdade foi o Ronaldo que entrou em contato com o Pedro Lourenço, dos supermercados BH, o Ronaldo quer marcar de encontrar pessoalmente com o Pedro Lourenço. Inclusive, palavras do Ronaldo para o Pedro Lourenço, né, que ele precisa muito da ajuda do Pedrinho, precisa do apoio do Pedrinho também em todo esse processo que vem aí pela frente. Então, o principal mecenas, até então, com o novo mecenas do Cruzeiro, já conversaram, né, estão alinhados, vão encontrar pessoalmente, e o Ronaldo já, inclusive, deixou claro para o Pedro Lourenço, né, que precisa que ele continue apoiando, que precisa que ele continue ao lado do Cruzeiro, e é óbvio, né, gente, que pela parte do Pedro Lourenço, ninguém tem dúvida de que isso vai acontecer. O Pedrinho também disse que a única preocupação dele nesse momento é que o Ronaldo Fenômeno venha, faça um bom trabalho, e que ele consiga resolver os problemas do Cruzeiro de uma vez por todas, e no que puder contar com a sua ajuda, mais uma vez ele está ali sempre disposto a poder ajudar o clube. O Pedrinho ainda disse, né, para a gente, né, que obviamente sendo repassado para vocês, que o Cruzeiro, e principalmente, né, a torcida do Cruzeiro, podem sempre contar com ele, podem sempre contar com o apoio dos supermercados BH. E o que eu achei engraçado, né, no fim da conversa, foi que ele falou o seguinte, mas ó, se o Ronaldo, se o pessoal lá do Fenômeno fizer algo errado, pode avisar lá que nós vamos mandar puxar a orelha, em tom de brincadeira, obviamente, né, pessoal. Então eu acho superimportante essa pauta aqui agora na Cruzeiro Esportes, na informação exclusiva já desse contato do Ronaldo Fenômeno com o Pedro Lourenhas, porque é muito importante, gente, nesse momento, perdão, o sentimento de unidade, de união. E era uma coisa que isso não vinha acontecendo no Cruzeiro já há muito tempo. Então, está chegando o Fenômeno, quem estava aqui antes está apoiando a chegada do Fenômeno, se colocou à disposição para poder ajudar, se fizer algo errado, mais uma vez, dê em tom de brincadeira, vai chegar junto, que a gente sabe que esse realmente é o perfil do Pedro Lourenhas. notícia sensacional, porque a gente sabe a importância da figura do Pedro Lourenhas, dos supermercados BH, nesse processo e dessa manutenção do clube, especialmente de 2019, desde aquela matéria do Fantástico até hoje. Tranquilo, pessoal? Então está explicado aí, está tudo tranquilo, está tudo em paz. E se você chegou até aqui nesse vídeo, dá aquela moral para a gente aqui na Cruzeiro Esportes, gostou da informação, ficou feliz? Dá um like, senta o like aí, se inscreve no canal, dá essa força aí para a gente, ative as notificações e use os seus comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião. Todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes também estão, perdão, o bife está osso, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Me segue no Insta, me segue no Twitter, arroba Diogo Medeiros 87. Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials e branca. Tamo junto!